Você pediu, não pediu? Então tá aqui, um vídeo exclusivo só sobre as cuecas slip, ou as cuecas brief, ou as cuecas cavadas, como você quiser chamar. Mas essas meninas aqui, elas são ultra mega confortáveis. Você sabia que a cueca slip, ela foi a primeira cueca, a primeira peça íntima masculina a ser desenvolvida? Não sabia? Então vem comigo que eu vou te contar um pouco sobre a história dessas cuecas aqui, e o que cada uma delas tem de diferente uma da outra, e qual é a melhor pra cada ocasião. Roda a vinheta, e vamos lá! Olha só, hoje eu tô aqui, a gente até arrumou o cenário aqui pra poder te mostrar algumas cuecas slip, e o meu amigo, tem um amigo aí que ele gosta desse cara aqui que é o homem cueca, mas nós temos vários outros homens cuecas, né, a gente até não tem mais espaço aqui pra colocar tanto manequim, nós temos aí cerca de 20, eu falei, cara, vou colocar alguns aqui pra gente poder deixar meio organizado, mas, enfim, coloquei aqui 4 pra você conseguir dar mais ou menos uma olhada de alguma das cuecas, e eu coloquei basicamente as principais, né, pra falar mais ou menos da onde a gente vai, até onde, e aonde que deixa de ser slip. Então, sem mais delongas, eu queria te apresentar aqui essas cuecas, e eu queria esclarecer algumas coisas. Bom, a nomenclatura slip hoje no Brasil, ela se dá por causa dessa cueca aqui que não tem a perninha, né, cueca sem perninha é slip. Mas aí você vai falar assim, cara, mas tem a sem perninha, que na verdade é uma perninha um pouquinho menor que a trunk, né, ou a cueca sunga, sungão, e a gente não vai chegar lá. Então, a gente também não vai avançar nem pra trás, nem a menor, né, nem assim, não vamos falar nem de cueca fio dental, nem de cueca biquíni, e também não vamos falar de cuecas trunk, vamos cortar, recortar aqui na slip, ok? Então nenhuma dessas cuecas aqui é tão pequena, né, tão estreita que saia do slip e também não passa pra lá. Queria te mostrar aqui algumas dessas peças, e queria te esclarecer algumas dúvidas, porque assim, o pessoal geralmente vai comprar fora, e fora a nomenclatura slip não existe, né, S-L-I-P, não slip de dormir. Geralmente eles chamam de brief, e aí você tem lá, tem a brief, tem a sport brief, que é a joque strapping, a gente não vai falar dela hoje, temos também a hippie brief, e aqui no Brasil basicamente o nome é slip, e aí o pessoal fala, ah, slip com lateral larga, slip com lateral estreita, slip cavada, então eu queria mostrar algumas cuecas aqui pra você, e queria mostrar pela mais estreita primeiro. Então, a primeira mais estreita é essa cueca aqui da Lupo, eu acho que de todas as que a gente tem aqui, né, essa aqui, ó, com a lateral bem estreitinha, tá vendo? Que é uma cueca um pouco mais cavada. Talvez ela não pareça tanto aí no vídeo, então eu vou pegar ela aqui pra você, deixa eu só encontrar ela, tá aqui, ó, e eu quero te mostrar ela sozinha, ela solta, aí você vai conseguir perceber que ela é bem cavada mesmo, ó, tá vendo? Você tem um fiozinho aqui, ó, ó, dá uma olhada aí que ela é uma cueca bem cavada, tanto que até a parte de trás dela aqui, ela não faz ali tanto, não acompanha tanto, né, aqui no, no, na peça sem vestir, tá? É uma cueca quase que uma asa delta, né, bem formadinho, e a lateralzinha bem estreita aqui, ó, então essa aqui é uma slip, né, de lateral estreita ou uma brief. Temos também, eu acho que tá vestida aqui, essa mesmo, ó, essa aqui da Zorba. Então essa aqui da Zorba também é uma cueca, é, dessas, né, com a lateral bem estreitinha, ó, que muita gente gosta de usar. Então, durante o vídeo aí, eu vou falando sobre algumas características da slip. Bom, queira você ou não, goste você ou não de slip, as cuecas slip são as mais vendidas hoje no mercado, é, enfim, no mundo inteiro. As cuecas slip, elas têm um suporte muito melhor do que cueca boxer, qualquer outra cueca boxer. Então as slip, porque justamente por ter essa faixa mais estreita, ela acaba sendo um melhor, ela funciona melhor pra poder, assim, melhorar o seu movimento e tal. Por que que as pessoas começaram a sair da slip e ir pra cueca boxer, ou pra cueca um pouco mais perninha? Porque, no geral, a população mundial começou a ficar um pouco maior, né, as pessoas começaram a engordar e começou a incomodar o atrito entre as pernas, e então precisava de uma proteção ali, e as pessoas começaram a aumentar o tamanho, né, o comprimento da perna da cueca. Mas as slip nunca saíram de moda e tem muita gente que usa. E aí, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre, saindo um pouquinho dessa slip um pouquinho mais cavada, vamos pras slips um pouco mais tradicionais. Como, por exemplo, essa aqui da Tome, que já tem uma lateral um pouquinho mais larga, inclusive até a parte de trás dela tem um pouco mais de tecido. Eu vou te mostrar aí bem de pertinho, ó. Essa aqui é uma cueca bem bonita, cara, ela veste super bem, ó, tá vendo? E ela não fica aquela, aquela, não fica parecendo aquela slip bem tradicional zona, não, ela já veste, assim, muito bonita, né, a lateral bem estreitona aqui, então você consegue se vestir bem, vestir uma slip tradicional, mas ela fica muito bonita no corpo e fica muito confortável também. Tenho aqui também, essa aqui é a cueca mais antiga, eu já mostrei isso aqui em alguns vídeos, mas é a cueca mais antiga da Zorba, que é a Linea. Essa aqui é uma tradicional mesmo, cara. Tanto que o gancho dela é bem baixo, já vou te mostrar mais uma aqui, que é geralmente o pessoal usar ela na linha, pra cima da linha da cintura. Dá uma olhada nessa cueca aqui. Cara, essa aqui é uma campeã de venda da Zorba, sempre foi. Tá vendo? Ela tem a lateral larga, mas você consegue observar que o gancho dela é muito baixo. Então, se eu fosse usar essa cueca aqui, ó, vou ver se vai aparecer aí. Ela, eu colocaria ela aqui, ó, na linha do umbigo. Por quê? Geralmente o pessoal que usa, assim, roupa social, já usa, né, às vezes até pra própria cobrir a barriga. Coloca lá em cima a cueca e daí coloca a calça e a cinta. Essa aqui é uma cueca tradicional, zona da Zorba. E um outro, ou dois outros detalhes dessa cueca aqui, é que o elástico é embutido, né, não tem aquela fita de elástico, então você não tem contato com nenhuma outra fibra, vou ter que voltar aí, não tem contato com nenhuma outra fibra sintética, ela é toda no orgânico. E outra parada aqui que tem, que legal aqui, ó, é a abertura. Então você tem aqui uma abertura lateral, ou abertura frontal, como você quiser chamar, que te possibilita não precisar tirar a calça quando você for no banheiro. Então você tem uma cueca dessa aqui, você simplesmente abre o zíper e você tem aqui a abertura, que já te dá acesso ao Mininão. E aí você consegue, assim, fazer suas necessidades. Temos aqui também, talvez não fique muito na ordem o vídeo, tá, depois você consegue pular aí, o bom do YouTube é isso, né. Essa aqui da Selene, que também é uma tradicional, com uma lateral um pouquinho estreita, tá vendo, uma cueca bem tradicional, ela acompanha um pouco a lupo ali e as orbas, aquela primeira que eu mostrei, porque ela tem uma lateralzinha bem estreitinha, também considerada como brief. Essa é no elástico embutido, e aí eu tenho essa aqui, ó, essas aqui vêm no kit com três, tá, que é o elástico exposto, né, ou o elástico fita. Daí você percebe que ela até dá uma valorizada um pouco na lateral, porque o elástico fica mais alto e tal, o corte dela é basicamente o mesmo, mas como o elástico fica na lateral, ela acaba aumentando um pouquinho a lateral. E também tem essa vantagem, né, se você não gosta, tem gente que não gosta de, assim, que os outros saibam que a pessoa usa slip, besteira. Então ela tem esse elástico aqui, pra você poder usar, e ninguém vai saber o que você tá usando, né, qual tipo de cueca você tá usando. Então o elástico é muito importante pra isso também. Temos aqui um kit da Mesh, também, ó, kit com três, 100% algodão, ainda nessa onda de slip com a lateralzinha estreita, tá vendo? Deixa eu pegar uma mescla, que depois o pessoal vem me xingar e falar, ah, você tá ali com a camiseta preta, não dá pra ver as cueca pretas. Ó, aqui. Então, essa aqui também, ó, uma cueca bem legal, com a lateralzinha estreita, ó. Essa aqui veste bem parecida com aquela ali, ó, a da Zorba e da Lupo, tá? Então, essa aqui é uma cueca bem legal da Mesh. Inclusive, sempre tem promoção dessa cueca aqui, ela é bem de combate mesmo, né, é uma cueca que vende muito bem. Também temos, vou tentar deixar mais ou menos organizado aqui pra arrumar depois, a mesma da Mesh, porém, com elástico. E aí você percebe que ela já dá uma cara mais, assim, mais moderna, uma cara um pouco mais tradicional. Geralmente, quem usa as cuecas com elástico embutido é o pessoal que tem alergia mesmo, tá? Tem a questão do gosto também, né, o gosto pessoal, mas a maior parte é o pessoal que tem alergia. Então, essa aqui é uma excelente cueca. Aí nós vamos aqui pra Ciamen, que já tem uma modelagem um pouquinho diferente dessas bem cavadas, né, dessas que é a lateral mais estreita. Deixa eu mostrar aí, ó, porque aí ela tem uma lateral um pouco mais larga e já fica um pouco, tá vendo, ó, tem um pouco mais de tecido aqui na lateral. Então, é uma cueca bem, assim, mais, não é que eu vou dizer, mais moderna, né, uma cueca com corte um pouco mais estilizado. Não é aquela coisa tão tradicional com a lateralzinha, tão estreitinha como essa aqui da Zorba. Se eu colocar aqui, ó, deixa eu até mostrar isso aqui que legal. Ó, se eu colocar aqui, por exemplo, da Zorba, tem três dedos de lateral. Aí se a gente for comparar, por exemplo, com essa da Tommy, cara, ó, seis, oito dedos. Então é muita coisa, é muita coisa de diferença e elas não saem do padrão. Essas duas são slip, mas essa aqui, ela é considerada como hip brief. Só pra explicar o termo, hip é quadril. Então é basicamente uma cueca que ela, ela pega mais, né, ela se aproveita mais da parte do quadril, cobrindo mais essa parte aqui. Também temos aqui, não vou abrir todas, né, mas a Ciamen também com o elástico exposto. temos uma cueca muito legal. Aqui até agora, do que eu falei, é tudo algodão, tá, não falei em uma outra tecido e vou começar agora. Essa aqui, uma cueca da Zorba, é, também em modal. Cara, essa aqui é, é bom de mostrar. Porque essa aqui é uma cueca, acho que é uma cueca muito massa. Ó, dá pra ver o Zorba ali, ó, em baixo relevo. Uma cueca super discreta, tá vendo? Cara, de verdade, a Zorba acertou, nessa cueca aqui. E o modal, né, nossa, é só de pegar o tecido aqui, dá vontade de usar. Muito legal mesmo, assim, uma cueca fenomenal. Uma cueca que vale aí, é, pelo menos cinco estrelas. Temos aqui, na linha de sem costura, temos uma slip de micro modal, é, desculpa, de fio texturizado da Luupo. Também, um pouco, assim, ela fica entre, né, ali a, a briefzinha, porque ela tem uma lateral, ela, ela simula um elástico, ó, ela simula um elástico, então a lateral dela não fica tão, é, tão estreita, mas ainda é uma lateralzinha estreita. E no fio texturizado, né, cara, que você já sabe, a gente já fiz vídeo aqui, a rodo, desse fio texturizado, que é uma das fibras mais gostosas de se usar, e a Luupo acertou em fazer uma slip dessa aqui, desse naipe, né. Tem aqui também a slip de microfibra, ó, mesmo esquema, tá, ela também tem a lateral ali, simulando, né, o elástico fica simulando, então ela tem a lateral estreita, mas não é tão estreita, mas ainda é uma slip tradicional. Temos também aqui a slip de micromodal, ó, essa aqui também no mesmo corte, no mesmo esquema, ó, tá vendo? Também o mesmo esquema aqui, ó, com a lateralzinha ali, padrão da Luupo. Vamos lá. O que mais a gente tem aqui? Ah, tá. Aí a gente começa a aumentar um pouco a largura, né, essa peça já tá aqui, mas eu não falei dela ainda. É, a gente começa a aumentar um pouco a largura da, dessas cuecas, tá, e aí elas começam a virar a hippie brief, que é o caso dessa tome aqui, que eu já mostrei, com a lateral bem larga, tá vendo? Bem estreita, inclusive até na parte de trás, se você for olhar aí no vídeo, até parece, né, não sei se você tem essa mesma impressão que eu aí, mas até parece uma trunk, né, a parte de trás aqui. A slip, a frente você percebe que é uma slip, mas ela tem uma aparência de trunk na parte de trás. E falando aqui em... Aqui, ó, essa aqui. Essa aqui da mesh. Ó, mesh, me manda um manequim aí, porque eu tô usando a cueca de vocês no manequim da Lupo, que a Lupo mandou um monte. Obrigado. Mas é verdade. Olha só, tá vendo essa aqui? Essa é uma cueca bem tradicional da mesh, com elástico embutido. Dá pra ver aqui, ó, que ela tem um elástico mais largo, tá vendo? É um elástico já embutido, mas ele é mais largo. Tem aqui a... uma etiquetinha da mesh. E essa aqui também é uma cueca que tem abertura. Cara, essa aqui é uma peça fantástica, com a lateral zona bem larga. Qual que é a parada dessa cueca aqui? É que essa... essa lateral dela, o fundo dela também é um fundo mais baixo, né? Como aquela que eu te mostrei da Zorba. Então ela também vai cobrir um pouquinho mais. Ela não é tanto igual a da Zorba, que é uma cueca fantástica. O pessoal muito de idade gosta muito dessa cueca, porque ela realmente, ela cobre ali a barriga, cobre ali a cintura, ela vem bem alta, e a da mesh fica no intermediário. Entre uma slip normal, a linha da cintura mesmo, aquele osso que você tem que colocar aqui no quadril, você tem um ossinho no quadril. Ela é um pouco mais alta do que a linha do quadril, mas é uma cueca fantástica também. Aí nós temos aqui também uma slip de poliamida. Olha, eu lembro que eu falei que não ia ficar tanto na ordem, mas vai dar pra você entender aí. Uma slip de poliamida da mesh. Bem legal essa cueca aqui. Ela tem aqui, o toquezinho emborrachado, que dá um detalhe todo especial pra essa cueca. Cara, essa cueca aqui a gente vendeu muito, muito, muito bem. E, assim, tem pouquíssimas unidades no site, nos dois, né, na verdade, mas é uma cueca que ela veste muito bem. Um detalhe, né, o forro dela, essa cueca aqui, ele é algodão, pra você não ficar com a fibra sintética todo o tempo encostando em você ali, e faz bastante sentido na questão de saúde, tá? Pessoal que geralmente usa muita cueca sem costura, eu aconselho sempre a ficar variando, né, entre algodão e microfibra. vale bastante a pena fazer isso. Ainda na mesh, temos aqui uma cueca sem costura, e essa aqui de poliamida, vou chegar aí perto pra te mostrar. Aí com essa, esse padrão aqui, ó, de, como é que fala? Risca de giz. A logo da mesh ali, ó. Mano, bem legal essa cueca. E também segue o mesmo padrão das outras, com um elástico um pouco mais, esse aqui simula um elástico de 40, e aí ele aparece um pouco mais larga na lateral, né. Ela ainda não chega nessa aqui, ó, da Tommy, tá vendo? Falta um pouco aqui, deixa eu ver, é, falta um pouco menos que o elástico, mas ela é uma cueca que veste muito bem também. E, é, ah, deixa eu mostrar essa aqui primeiro, porque faltou aquela ali. E aí a gente tem aqui, por exemplo, essa slip da Calvin, que é a, o pessoal costuma chamar essa aqui de, às vezes chamam de hip brief, ou de brief mesmo, mas ela é uma brief, né, tradicional, e tal, olha isso, cara. É uma peça incrível. E agora, a Calvin não tinha feito, essa aqui é uma lançamento, a Calvin não tinha feito a slip com esse elástico preto na cueca preta. Só tinha feito, deixa eu até sair daqui, porque vão falar que tá na preta, não sei o que. Só tinha feito a trunk, então agora a Calvin veio com o slip. E, ah, pra falar, né, um pouco dessa cueca aqui, no padrão da Calvin, que eu fui falando, né, da questão da abertura, tem cueca de poliamida, fio texturizado, se a gente for falar de tecido por tecido, vai, né, o vídeo fica gigantesco. Mas a gente tem essa cueca aqui, por exemplo, que ela tem, qual que é a característica dela? Ela tem um espaço um pouco maior, então o suporte dela fica muito melhor e ela é uma cueca que veste quase aqui, tá? Por que quase? Porque ela é um pouco mais estreita, tá? Do que o manequim ali, tá vendo que ela é um pouco mais estreita? Ela vai junto na onda, mais parecida com essa aqui da Lupo e tal. Se a gente for até comparar aqui, ó, na largura, ela é um pouquinho mais larga que a da Lupo, mas é uma cueca bem bacana mesmo de você ter na sua gaveta. Se você gosta de sleep, eu te aconselho a ter todas. E por último, mas não menos importante, a cueca mais vendida da Calvin. Você sabe qual é? Não sabe, né? É essa moça aqui, ó. A cueca com abertura frontal. Você sabia que a Calvin tem isso aqui, cara? Não sabia, né? Vou te mostrar aqui. Ela vem num kit com três e essa aqui é uma cueca também como a da Zorba, porém ela tem um elástico ali, ó, de 30 e é uma cueca bem alta. Tá vendo? Ela tem a lateral bem larga, mas tá vendo que o fundo dela aqui, ó, é bem largo também? Ó, tá me dando quase um palmo aqui, ó. Tá vendo? É bem... O fundo dela é bem fundo. E também uma cueca com abertura. Então, um primeiro detalhe dessa cueca aqui, ó, é que ela tem uma malha... Não sei se você vai conseguir enxergar aí, mas a malha dela é tipo quase canelada. Não é canelada, mas ela é um algodãozinho ali, ó, que tem uma textura. E é uma cueca que ela veste. Ela vai vestir bem alta mesmo, ó. Então, aqui, ó, o meu umbigo tá aqui. A cintura tá aqui. O umbigo tá aqui. É uma cueca fantástica. Essa aqui é uma das cuecas mais vendidas da Calvin e ela veste de verdade, assim, ó. Ela veste muito bem, mas o fundo dela é uma coisa que é bem peculiar, né? Até tem um fio aqui, ó. Aí. É bem peculiar, porque tem gente que não gosta, né? O cara não quer usar uma cueca lá em cima. Com essa cueca aqui, você precisa usar lá em cima, porque senão o fundo fica sobrando. É uma cueca ultra mega confortável, 100% algodão, um dos toques mais gostosos de algodão que eu já senti nas cuecas da Calvin Klein. E por último, nós temos essa peça aqui da Tommy, que eu quero só te mostrar... Deixa eu pegar essa aqui, tá aberta? Eu quero só te mostrar ela de perto aí, para você conseguir ver, porque você só viu no manequim, que é essa moça aqui, ó. Cara, é uma cueca bem legal. Aqui, ó, o final dela, que chama atenção, né? Que é esse acabamento aqui, ó. Na bainha, ó. E também esse detalhe aqui, ó, na costura. Tá vendo? Então, são três costuras que passam aqui. esse elástico, lindão, lindão, lindão. E, parte de trás dela também, ó. E é uma cueca que não tem etiqueta nenhuma. Ela tem aqui as informações, tá vendo? Da própria cueca. A emenda fica na parte de trás. É uma cueca fenomenal. Uma baita de uma cueca. Cara, até tem a versão no preto dela aqui, ó. Deixa eu pegar para te mostrar. ó. Na preta, ela é assim. Tá vendo? O elástico branco e a cueca preta. Mas, enfim, eu espero que você tenha gostado desse vídeo sobre Sleep. Mostrei vários fatores aqui. Talvez tenha deixado falar alguma coisa, mas eu posso te responder nos comentários se você me mandar uma pergunta ali. Enfim, todos esses produtos que são aqui, eles estão disponíveis nos nossos sites. Comprar cuecas.com.br, cuecastore.com.br. Esse aqui, eu acho que é o vídeo mais completo do YouTube sobre cuecas Sleep. Acredito que não tenha outro tão completo quanto esse. Espero que você dê o seu like e se inscreva nesse canal se você gosta do conteúdo que a gente posta por aqui. Eu sou o Lucas, espero ter te ajudado mais uma vez e até a próxima. Valeu! Uhul! 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 Obrigado.